Eu vou levar meus cachorrinha pra curtir no pet shop, desfilando pra tecinha Porque são machista, pop em meu nariz, binadinho, não me rele, não me toque Sou mimada e correria, cachorra de grande porte Temos pedigree, coleira, cara Meu perfume, cara, te sufaro, nos vira lata Eu e minhas cachorras, ao, ao, da patinha, deita e rola Eu e minhas cachorras, ao, ao, da patinha, deita e rola Olha o meu visual, não ligo pra tua inveja, fala, dou passando mal Quando nós abano o rabo, eles late do ao Eu e minhas cachorras, ao, ao, da patinha, deita e rola Olha o meu visual, não ligo pra tua inveja, fala, dou passando mal Quando nós abano o rabo, eles late do ao Ok, ok, agora eu vou mostrar pra vocês as minhas minhas Cadê a linha número um? É a fama, mas a dizer insuportável Nada estava, essa minha BFF Cadê a linha número dois? É a Brie David Ela é mandraga, nunca dá pra dar Essa é a budinha, a número três Cachorra novinha, não deita pra ex Minha gata pirata de quatro, ela vem Essa aí tá ali, come quieto, come bem Eu e minha cachorra, a, a, a Da patinha deita e rola, olha o meu visual Não ligo pra tua inveja, fala, tô passando mal Quando nós abano o rabo, eles latem, o, ao Eu e minha cachorra, a, 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 a Da patinha deita e rola, olha o meu visual Não ligo pra tua inveja, fala, tô passando mal Quando nós abano o rabo, eles latem, o, ao Eu e minha cachorra, a, 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 a Olha o meu visual Fala, tô passando mal Eles latem, o, ao Eu e minha cachorra, a, a, a Da patinha deita e rola, olha o meu visual E se liga aí, galerinha do YouTube. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Para maiores informações sobre o curso de instrutores e adquirir as nossas roupas, entre em dança.com.br. Então é isso aí, galera! Até o próximo vídeo!